Ao longo de mais de três séculos a população da metrópole amazonense ultrapassou 2 milhões de pessoas. O futuro do símbolo de beleza no coração da floresta amazônica é desafiado por um problema, o lixo. Com o aumento de habitantes, a capital também viu saltar o volume de lixo doméstico e industrial. Pelo menos 72 mil toneladas de resíduos domésticos são geradas a cada mês. O descarte incorreto ameaça igarapés, rios e lençóis freáticos e o aterro sanitário municipal, onde é feito o descarte adequado, caminha para o limite máximo e só poderá receber lixo por mais quatro anos. No entanto, não há definição para a construção de um novo aterro para atender à demanda. A mudança de lixão para a área de preservação do Tarumã em Manaus deu polêmica na Assembleia Legislativa do Estado. Trata-se, portanto, de críticas à construção de um aterro sanitário no Tarumã e suas consequências para o meio ambiente da capital, localizado no ramal Itaúmba, no Kim 13 da BR-174. Música 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 Música